Vamos lá então, vamos fazer um problema agora, um problema com aplicação, a gente chegou a fazer o diagrama de força desse problema aqui, agora vamos colocar a massa, o valor da massa, vamos colocar o atrito lá, vamos fazer realmente o problema com o número, que geralmente aparece para vocês, e vamos incluir uma coisinha, um tiquezinho dentro desse problema aí, fala comigo. Ah não, pô, é que a sua imagem tinha travado para mim, mas já voltou já, está de boa. Ah, então tá bom, só para falar que você está aí, né? Você está dormindo a pô, gato? Que isso? Gato é doido aqui, velho, me arranhando, olha aqui. Aí, velho, parou, parou, quer brincar o tempo inteiro, cara, misericórdia. Então vamos ao problema, dois corpos ligados a uma polia, corpo A e corpo B, você já olha e fala assim, caramba, mole, já fiz esse diagrama de força, realmente você fez. Então eu tenho a massa de A igual a 3 quilogramas, massa de B igual a 2 quilogramas, o Mi 0,5, o G 10 metros por segundo ao quadrado, aproximei aí, vou tirar, vou mudar vocês aí, para mudar a tela de vocês. Aí a gente pergunta o seguinte, liberar do sistema, ou seja, vou pegar isso aqui, liberei, após dois segundos de movimento, qual a distância percorrida por A? Olha que bonito. Após dois segundos de movimento, qual a distância percorrida por A? Então quando eu soltar isso aqui, segundo ele, vai descer. Desceu isso aqui, dois segundos depois, eu quero saber o que andou esse A aqui, quero saber o X percorrido por esse A. Olha que bonito. Eu misturando aqui, lei de Newton com cinemática. Olha que troço bonito. Então vamos lá. Já fizemos isso aqui, então vamos escrever o diagrama de força, o diagrama de força dele que nos dá peso, vamos começar pelo bloco A. Eu tenho aqui peso de A. Eu tenho aqui normal de A. Eu tenho aqui tração de A. Ele falou que tem atrito. Então aqui eu tenho aqui o atrito de A. No B, eu tenho peso de B e tração em B. O B não está apoiado, então eu não tenho normal a ele, nada não. Beleza? Feito isso, o que a gente tem que fazer? Escrever a segunda lei de Newton para o A e para o B. Eu tenho quatro, lembra aí, quatro forças no A, duas forças no B. Então vamos ao nosso diagrama de força, a nossa segunda lei de Newton. Segunda lei. Para o bloco A. Eu tenho peso de A mais tração em A mais normal em A mais fat de A é igual a massa de A vezes a aceleração do bloco A. Lembrando que a segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes a aceleração, né, gente? Para quem, se alguém tiver vendo nosso vídeo aí, não está lembrando disso aí. O somatório de forças com a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E o somatório aqui são as quatro forças que a gente indicou no diagrama de força. Para quem chegou agora aí. Para o bloco B, eu tenho duas forças no bloco B, o peso e a tração. Então fica peso de B mais tração em B é igual a massa de B vezes a aceleração do bloco B. Beleza? Feito isso, vamos concluir algumas coisas de cara aqui que a gente já fez naquele outro problema lá. As trações são iguais, não é? Eu tenho tração de A é igual a tração de B. Vou chamar tudo de tração. O módulo delas, pelo menos, né? E, pô, se os dois blocos estão juntos, a mesma corda, a aceleração de A é igual a aceleração de B, que é igual a chamada de aceleração aqui. Beleza? Isso aqui pensando numa polia sem atrito, uma corda massa-desprezível, inextensível, um mundo encantado ali. Beleza? Primeira conclusão que a gente vai tirar desse problema é isso aqui. A segunda conclusão é o seguinte, e uma coisa a gente tem que fazer agora, é adotar um sistema de orientação. Lembra que a polia é uma orientação. Então, eu vou adotar esse sistema aqui. Quando eu adoto esse sistema aqui, eu vou ver agora o valor dessas minhas forças. positivo ou negativo, de acordo com essa orientação. Então, vamos lá. O peso, ele está a favor, não está? Da minha orientação? O peso de B? Então, ele é positivo. A tração em B, ele está vindo para cá. A tração está negativa. Então, a tração aqui vai ser negativa. A tração de A está a favor da minha orientação. Então, a minha tração de A é positiva. E o fato de A, a orientação está para cá, ele está puxando para trás. Ele é negativo. Negativo. E, poxa, se eu não tenho movimento aqui no eixo Y, vou olhar para essa danadinha aqui e vou fazer mais uma conclusão aqui embaixo. Vou concluir, neste caso, que o peso de A... é igual a normal de A. Concluir essas três coisas aqui agora, eu vou reescrever essas duas leis de Newton aqui, de forma vitorial, agora, numa forma que esteja condizente com essa minha orientação aqui. O FK. Vou escrever aqui e olhando para cá. Olha para cá. Para o corpo A, eu tenho tração de A. Olha que a tração de A está positiva. Estou do módulo agora, né? Tração de A menos fat de A é igual a massa de A vezes a aceleração. A aceleração é a mesma, e eu vou utilizar sempre o A. Beleza? Você vai botar o A aqui, depois eu boto as duas, as três coisinhas que a gente definiu aqui. E aí vai. Para o bloco B. Para o bloco B, eu vou ter peso de B menos tração de B é igual a massa de B vezes a aceleração de B. Reescrevendo isso aqui agora e adotando essa nossa orientação aqui, T de A é igual a T de B é igual a T. A minha aceleração é igual aqui. Eu vou botar o seguinte. Para o bloco A, eu vou ter tração menos fat de A é igual a massa de A vezes a aceleração. E para o bloco B, eu vou ter peso de B menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Então ficou isso aqui. O que a gente acabou de falar aqui? Poxa, o que eu vou fazer? Duas equações com duas encostas, vou somar essas duas equações aqui. Quando eu somo essas duas equações aqui, eu vou ter tração aqui, não é? Então fica peso de B menos fat de A é igual a que massa de A vezes a aceleração mais massa de B vezes aceleração. Botando o A em evidência aqui e separando aqui, eu tenho que a minha aceleração é peso de B menos fat de A dividido por MA mais MB. Beleza? MA mais MB. Agora, a gente sabe que o peso é massa vezes gravidade, então eu vou abrir aqui do lado aqui. O meu peso de B é massa de B vezes gravidade. O meu fat de A é MI vezes a normal em A. só que a minha normal em A é igual ao peso de A, não é? Olha que a gente concluiu aqui atrás aqui. A gente concluiu isso aqui, que o peso de A é igual a normal em A, porque são as duas únicas forças que estão atuando no bloco A aqui na vertical, beleza? E eu não tenho movimento para cá. Consequentemente, a normal em A é igual ao peso de A. Então, em peso de A como o peso de A é massa de A vezes gravidade, o meu fat de A ele vai ser MI vezes massa de A vezes gravidade. Que, substituindo nessa minha equação aqui agora, eu vou ter que a minha aceleração é peso de B massa de B vezes gravidade menos fat de A é MI massa de A vezes gravidade dividido por MA mais MB. Massa de B 2 vezes G 10 menos MI 0,5 vezes massa de A 3 vezes gravidade 10 dividido por MA A mais MB 3 mais 2 então isso aqui fica 2 vezes 10 a minha aceleração vai ser 20 menos 3 vezes 10 30 vezes 0,5 dividido por 2 15 dividido por 5 20 menos 15 5 por 5 1 deu isso mesmo gente? Unidade de direção 1 metro por segundo igual ao quadrado é isso mesmo? Isso mesmo, né? Bom que eu tenho o maior retorno de vocês aí então ficou 1 metro segundo ao quadrado é isso aí obrigado agora ele pediu pra você encontrar qual o espaço percorrido por esse móvel aí poxa vou fazer no cantinho aqui porque é bem molinho eu tenho vou fazer aqui tá gente é bem facinho isso aqui eu tenho que minha aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado ele falou que ele quer saber qual a distância percorrida por A 2 segundos após você vai lembrar lá do cinemática que x é igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado ele vou tomar o ponto inicial do sistema que ele tá movimentando como se fosse x0 ele partiu do repouso eu vou ter que x é igual a meio de at quadrado é meio de a a aceleração é 1 o tempo é 2 2 ao quadrado então a distância percorrida por A vai ser 2 ao quadrado 4 por 2 2 agora vamos lá a minha aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado e o tempo é 2 segundos consequentemente minha unidade aqui vai dar 2 metros aqui beleza? é o que eu falo de vocês pra conferir a unidade reparem que a unidade nossa tá tudo no sistema internacional belezinha lá M de A 3 kg 2 kg o mil é adimensional o G ele tá em metros por segundo ao quadrado a minha aceleração consequentemente vai dar em metros por segundo ao quadrado também e o tempo em segundo é natural eu vou ter que ir pra cortar o M o S com 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 S aqui e vai ficar meu espaço percorrido de 2 metros mole 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 porque aqui fica tempo ao quadrado segundo ao quadrado corta segundo ao quadrado vai sobrar 1 metro pra mim ali beleza? então é um problema aí com números e já logo misturando com cinemática aí beleza? dúvidas? ou sem dúvidas? bem tranquilo beleza né? tranquilo também então pratiquem esses os que nós fizemos aí já podem pegar aqueles problemas lá da lista que a gente marcou daquela listagem grande lá pra começar pra começar a desenvolver e com o tempo com a prática disso aí vocês vão ver que vai ficar mais fácil os problemas vai ficar um pouquinho mais fácil você começa já a montar a segunda lei já a partir pra pra montar o sistema linear então ele começa a ficar mais natural pra você mas só praticando que você vai fazer isso se você não praticar não tem jeito não beleza? então bom final de semana já sei daqui a pouco eu mando as fotos da aula de hoje no grupo beleza? antes de alguém me peça beijunda e até segunda-feira bom final de semana valeu João boa noite bom final de semana a todos nós